A produção agrícola de Goiás aumenta todo ano, bate recordes um atrás do outro e movimenta junto venda de máquinas pesadas. E não são máquinas baratas, não. O preço começa na casa de 2 milhões de reais. Essa é uma plantadeira. O Joranes vendeu 31 zerinhas em 2022. Cada bicho desses custa em média 2 milhões e meio de reais. E olha que em 2021 a coisa estava boa também. Ele entregou 17. Por isso, na reunião de trabalho tem uma certa euforia. É que o crescimento na empresa em dois anos vai ficar próximo a 130%. Estamos bastante otimistas. Graças a Deus, a produtividade desse ano, o pessoal está falando muito bem. Os produtores rurais vão produzir bem. E baseado nesse número que a gente está prospectando, nós estamos também contratando, aumentando a equipe e estruturando cada vez mais. Segundo a FENABRAVE, outra entidade que reúne dados sobre a venda de máquinas e equipamentos usados no campo, as aquisições de tratores e colheitadeiras subiram quase 20% no ano passado, quando somaram mais de 67 mil unidades vendidas. Só em dezembro passado foram entregues mais de 6 mil máquinas aos produtores rurais. Aumento de 17% sobre novembro. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, a ABIMAC, o campo brasileiro, comprou em 2022 mais de 90 bilhões de reais em pedidos de máquinas e implementos de todos os tipos. E aqui no sudoeste do estado de Goiás, aqui em Rio Verde, mordeu pelo menos 10% dessa fatia. A seguir, vocês vão ver a história de um personagem da revenda de máquinas aqui na cidade, para vocês entenderem de onde vieram esses números. Um sobrevoo na concessionária do Jorge, ex-ala de basquete e gerente da loja, e a gente pensa que... O estoque está encalhado. Que nada. O Jorge é craque. O cara fechou em toda a região do sudoeste mais de 400 negócios. Em 2021, faturamento de quase 250 milhões de reais. Veio 2022 e as coisas não ficaram boas, não. Porque foram excelentes. Foram mais de 500 negócios concluídos e faturamento superando os 500 milhões de reais. A gente cresceu aí na casa de 20% a 30% com relação a 2021, em 2022. Então, assim, os números da BIMAC condizem com a nossa realidade, com certeza. Vendas em alta provocam um fenômeno milenar muito conhecido na expressão do Johannes. Ficar alegre sem saber muito bem por quê. É bom para todo mundo, né? O cliente fica satisfeito, a gente vende e o mercado ira, né? É isso aí.